Tem dado em casa que as pessoas mandam mensagem e a gente responde. E hoje a mensagem é da Mari. Jojo, de uns tempos pra cá, meu marido começou a pedir uns carinhos no toba durante o Rale-Rola. Será que ele é gay? Não, eu acho que vai do gosto da pessoa. Não, absolutamente não. Eu falo pra você, eu faria? Não faria. Cada um com seus quadrados. Porém, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, e é muito importante a gente entender isso. E tem o exame lá do toque? Sim, tem o exame do toque. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu me corri se eu estiver equivocado. Mas eu acho que zonas erógenas, ou seja, onde a gente sente prazer, existem milhares no nosso cu. E agora eu descobri que o cu fala. O cu fala e sente prazer também. Eu vi e gosto. É, eu senti isso, né? Mas é melhor, não. Tem dia que é melhor tá tarde que na frente. Então, da mesma maneira que você sente, o seu parceiro também pode sentir. E isso, infelizmente, ainda é um grande tabu porque o ato sexual anal ainda está ligado a ou a mulher ou ao homem gay. Isso não é um... Uma regra. Uma regra. O ânus é uma zona erógena para todo mundo. Mesmo você sendo gay ou não, é uma zona erógena. Você pode ser gay e não querer dar o cu. É, não tem hétero e... Tem um monte de gay que não dá o cu. Ativo e passivo, não tem? É, eu acho essa nomenclatura já um pouco antiquada. Ah, mas as pessoas usam ainda. Usam ainda, usam ainda. Porque é isso, assim, o que me torna passivo e o que me torna ativo. As pessoas acham que você receber significa que você está sendo passivo. Só que, às vezes, no ato, você é muito mais ativo dando do que... É, e eu acho também que quando o parceiro, né? A pessoa que você tem um relacionamento confia em você, ele conta para você os seus desejos. Sim. É como você falou no começo, é o acordo. E, às vezes, a gente vai sentindo. Tipo, por exemplo, existia uma época que eu não conseguia. E aí, conforme eu fui criando intimidade, cara, um dia me deu vontade. E aí, a partir dessa vontade, a partir do meu relaxamento, eu consegui executar o ato sexual anal, eu consegui sentir prazer. Não é sempre que me dá prazer? Não, não é sempre que me dá prazer. Mas a gente entender que todos nós temos diversas zonas eróticas no nosso corpo e a gente se libertar desses tabus sociais onde determina que, ah, o tesão ligado ao ânus é o tesão do gay. É que tem uma armadilha. Uma armadilha muito grande nas três categorias. Tanto o tesão no ânus, o períneo, quanto o passivo e ativo. Qual que é a armadilha? A armadilha da virilidade. Então, a gente tá numa sociedade... Machista, né? Exatamente. Machista e patriarcal. E eu vou usar uma palavra outra nova aqui, que é falocrática. O que é falocrática? É falo. Pênis. Ou seja, quem é ativo? Ativo é quem penetra dentro da cabeça das pessoas. É quem vai botar. É quem performa a masculinidade. Então, até em relação entre mulheres e mulheres lésbicas, tem a ideia de quem é ativa da relação e quem é passiva da relação. E aí, a ativa da relação é aquela que performa o quê? O masculino. Então, mesmo nas relações que não são homoafetivas, o homem tá como parâmetro do que é certo e do que é errado. Do que é ativo e do que é passivo. A gente precisa tirar o pênis do centro das coisas. O sexo não está ao redor do pênis. O sexo está para todas as formas e todos os corpos. Então, a moça que nos pergunta... A primeira coisa. Existe... A Mari. A Mari. Existe orgasmo prostático. O que é orgasmo prostático? O orgasmo que vem da próstata, que em geral é com a penetração. Isso não tem nada a ver com ser gay. Isso tem a ver com sentir o corpo na sua plenitude. Os homens que são héteros e não estão sentindo orgasmo prostático estão perdendo possibilidades de sensações que ele nunca teve na vida e provavelmente não vai ter por causa do machismo. E que provavelmente ele deixa de sentir essa possibilidade. Óbvio que pode ser por pura opção. Não quero, não tenho vontade. Mas a grande maioria pode até sentir a vontade de querer sentir esse prazer. Mas tem aquela barreira, né? Mas pelo fato... O microfone até caiu, ó. Pelo fato disso ser ligado justamente a uma sociedade que pensa que dar o cu, né? Dar o cu, sentir o prazer anal é coisa de viado... É menos viril. É menos viril. Os homens deixam de fazer isso. Gente, a cada Jojo 69 eu tô tendo aulas, filho. Aulas e palestras. Mas eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso e não ter tanto pudor. Se a gente entendesse que no nosso corpo existem milhares de zonas erógenas na nossa adolescência, cara, o adolescente não ia estar nem aí. Ai, nossa, senti prazer no meu cu. Não ia ser uma questão social. Ai, não posso dar o cu porque eu sou hétero. Não ia ser. É, porque são vários pontos, né? Orelha... Uh, tem um monte. Muito. Pé. Pé. Amor, eu já gozei sem encostar no meu pau. Exatamente. Essa genitalização do sexo é prejudicial. É babar. Claro. Super possível. É, porque tá aqui também, né? Na imaginação. E não só na imaginação, no quanto você está livre pra sentir o prazer, pra se conectar dentro daquela relação.